Aprenda fácil, foi... Legal. Sou gentil. Então, importante, né? Sim. Você, geralmente, tem... Você falou que aprende fácil, né? Mas você tem resistência a novos ambientes? Então, por exemplo... Daqui a pouco eu vou te perguntar se você já trabalhou em farmácia, essas coisas assim. Mas, assim, digamos que você não tenha... Eu vou saber daqui a pouco. Digamos que você não tenha... Geralmente, você tem dificuldade em lidar com as pessoas? Não. Porque, assim, uma coisa é você não ter dificuldade... Você pegar rápido, aprender rápido, ser disposta. Isso é muito bom, inclusive. Tem muito a ver com a proposta da vaga. Mas, às vezes, algumas pessoas são resistentes e não se dão tão bem com a equipe. Aí não é tão interessante. Legal. Show. E os defeitos? Ou deixa eu melhorar? Talvez você dá pontos a melhorar. Talvez assim, melhorar. Coisas que você acha que você ainda poderia melhorar para atender com mais qualidade. Ou para ser um ser humano menor também, né? Ser menos estressada. Menos estressada. Não lembra? Não lembra? Não tem problema. Tudo bem. Ah, mais uma pergunta. Esse estresse, você acha que isso pode, às vezes, como uma bomba explodir e causar algum constorno? Que legal. Ok. Tá. Eu sei que essa pergunta pode parecer um pouco agressiva, mas tem tudo a ver com a vaga. E a gente pretende selecionar só os melhores. Então, por que eu deveria contratar você, eu, droga-raia, e não as outras pessoas que estão correndo a vaga? Qual é o seu diferencial, em outras palavras? Isso. Porque assim, porque se você não tiver um diferencial, e eu acho que você deve ter, lógico, mas eu quero saber qual é, para entender o porquê você e não as outras meninas que estão lá fora. Você quer pensar e depois você me fala? Quer ir pensando? Não tem problema. Essa é mais... Essa tem mais a ver com escolhas mesmo. Por que você escolheu o senhor atendente? Tem uma lógica? Ou aconteceu? Ou como foi? Ah, foi... Aconteceu, viu? Legal. Eu gostei de deixar um momento para a atenção. Legal. Tá claro. E você acha que é uma área professora? Assim, você acha que é uma área que tende a expandir? Eu acho que ser mais respeitada, porque eu acho que a gente está amada, que não me valoriza. Legal. Interessante. Tá bom. Ok, gente. Você tem alguma coisa para perguntar da empresa? Algum coisa do tipo ou não? Para fechar, eu gostaria que você... Não sei se... E aí, você quer dizer? Se você tem alguma história de sucesso, ou você teve algum desafio muito grande na sua vida e você conseguiu superar. Você tem alguma coisa para me dizer? Ou um grande fracasso também? Porque a vida nem sempre é feita de acertos, né? Não? Tudo bem, então. Bom, foi um prazer conhecê-la. Eu peço para você aguardar que a gente vai, depois que todo mundo tiver entrevista, a gente vai fazer um exercício em grupo. Tá bom? Muito obrigado. Olha, gente. Aí, agora, a próxima. Eu vou pegar agora. E a próxima. Você conhece? Ó, é a... Eu acho que é a 2 agora. Era a 2. Eu acho que é a 2 agora. Eu vou começar a... Quando eu comecei a trabalhar, é só testar. Não vai mais direito, não vai mais direito. Não vai mais direito. Não vai mais direito. Só um pouco é febre, né? E a gente vai falar. É. É. Você tá com isso. Aí, dá para você observar o corpo, eu vejo, você se conforte aqui. Entendeu? Tá bom pra você. para vocês. Agora vai ser interessante. Vamos ver que tem a nossa cabeça. A minha, por favor. Por favor, pode sentar. Opa! Opa! Tá vivo, né? Acontece. Seu nome completo, por favor. Maria Aparecida. Maria Aparecida? E onde você é, Maria? Viverão. Ah, que legal. Você já tem experiência na área? Não. Não? E por que você quer tentar a vaga? Porque eu sempre gostei. Sempre eu tive esse... Eu amo sentir vida, eu tinha muita vontade de fazer fotografia de papás. Oh, que legal. Trabalhar na área, curiosidade, aprender. Ah, você é curiosa? Sou um pouco curiosa. Legal, legal. Trabalhar na área. Entendi. Legal. E você tem curso? Sim. Tem curso? Tá bom. Qual foi a sua maior dificuldade no curso? É, em relação a conteúdo. A conteúdo que você viu, né? Então, eu não sei o seu curso, mas talvez você tenha visto alguma coisa relacionada, sei lá, anatomia, fisiologia, sei lá, medicamentos. Eu não sei, eu não sei qual escola que você fez, mas qual foi a dificuldade? Parte de medicamentos? E a farmácia não vende medicamentos? Sim. E você acha que isso não seria um problema? Não. Não? Por que não? Por que não? Porque, assim, o estudo me põe prática e aprende mais. Legal. Ler as búlulas, né? E dá pra se orientar também, né? Você não precisa ser na biblioteca ambulante, né, Mari? E com o tempo, você acha que você pega? Sim. Legal. Você nunca teve experiência nessa área enquanto atendente? Sim, não. Só o mesmo curso. Legal. E os conhecimentos. Bacana. E você já trabalhou atendendo, não na área de farmácia, mas em outras coisas? Sei lá, já tá falando, sei lá, como vendedora, alguma coisa? Vendedora de comédicos. Ah, você já trabalha com comédicos. E outras áreas também. Legal. Tá bom. Tá, é? Ah, é? Show. Maria, você escolheu esse curso por que mesmo? Porque, assim, eu tinha novidades e vontade de aprender. Uhum. Pra mim, aprender e ter medo de trabalhar. Uhum. Ah, de policia, de medicamento. Legal. Produtos. Tá bom. É. Show. Tá bom. Tenho mais duas perguntas. Uma pergunta é, será que você pretende crescer aqui? Quando eu falo em crescer, entenda galgar cargos mais altos, talvez de gerente, alguma coisa do tipo. Você pretende fazer isso ou não? Sim. Como você pretende fazer isso? Esforçando, sempre aprender. Legal. Sempre, também, com a mesma regras, né? Uhum. E você, é... E aproveitar todos os internos. Legal. É, a gente tem algumas oportunidades pra você ser remanejada de função e fazendo o teste. Eu imagino que você tem estudado sobre a nossa empresa. Imagino eu. E eu gostaria de saber o que que os valores da Maria tem a ver com... com os valores da nossa empresa. Então, traduzindo. O que os valores da Maria tem de relação com os valores da droga raia? O que que você tem a me dizer? Oh, desculpa. Espera. Ah, aliás. Desculpa. Acho que, assim, porque, como... Eu tenho os meus conhecimentos, posso mostrar os meus conhecimentos. Claro. Eu tenho os cursos. Legal. E praticar a literária da Amazônia. Ah, legal. Tá bom. Aprender, assim, mais. A gente tem que ficar tudo, né? Aprender tudo lá. Tá certo. Desde o curso da... Aí conheci os medicamentos. Legal. Toda a nossa setora. Tá bom. E você lembra algum valor da nossa... Só um. Precisa falar todos, não. Um, pelo menos, você lembra? Um valor da droga raia? Vou falar pra você... Vou falar dois. Tá bom? Inovação e ética. Você consegue se lembrar de mais um? Ou no momento, não? No momento, não? Tudo bem, então. Ok. E pra fechar... É... Eu gostaria que você me contasse um defeito seu. Ou algo que você tenha melhorado. Se você tiver. Eu não tô... Nem sei se é defeito, mas é um pouco tímida. Você é tímida? Às vezes muito insistente, não resistente. Aham, entendi. E você acha que essa timidez limitaria no atendimento? Não, eu tenho sempre melhorado. Legal. Nos outros trabalhos que você desempenhou atendendo pessoas, você teve problema com timidez ou não? Não. Então, se eu contratar você, em relação a isso, eu posso ficar despreocupado. Você vai atender sem problema. Sim, sim. Sem perigo de dar incêndio, né? Legal, legal. Tá bom. Tá bom. Fazer com a Sila. Muito obrigado. A gente vai terminar as entrevistas individuais e depois eu chamo você pra entrevista em novo. Tá bom? Obrigado, Maria. Muito obrigado. Um, dois, três. Tá bom. Quem é a Elisandra? Isso. Em três palavras. Eu prefiro em três palavras a Elisandra. Oh, tudo bem? Bom dia. Entra aí, Elisandra. Faz. Alegre. Ah. Alegre. Alegre. Pode falando, tá? Só tô anotando o que você tá falando. Tá. Pode falar que eu tô te ouvindo. Tá. Quero deixar pra depois. É. Tudo bem. Você tem curso na área, Elisandra? Tem? Você pretende... E que curso você tem, desculpa? Qual curso? Eu tenho o Estomático da Assa. Uhum. É. E o Estomático da Assa. Legal. E o curso da Formática do Farmácia. Tá bom. Você pretende continuar os estudos na área da farmácia? Ou? Sim. Pretende? Você faria o quê? Auxiliar? Técnico de farmácia mesmo? Acho que eu queria procurar mais em técnico de farmácia. Em técnico de farmácia. Ok. E você acha que... E mesmo assim você está concorrendo à vaga de atendente de farmácia? Acho que sim. É? Isso não seria um problema? Não. Não? É... Tá bom. Você conseguia contar um pouco da história da droga raia? Eu imagino que você tenha estudado. Você consegue contar um pouco da história? Não. Não. Ou lembra da nossa missão? Qual que é a missão da droga raia? Não. Tá bom. Diz que idade você é? Não. Pois é, Antônio. Lato, droga raia? Não. Olha, não tem, menina, curiosa, tá bom. E pra fechar, Elisandra, por que você acha que eu devo escolher você e não as outras pessoas que estão concorrendo à vaga? Qual que é o grande diferencial do Elisandra? Então, se eu colocar você na minha equipe, eu drogo a raia, colocar você na minha equipe, o que que eu ganho com isso, em relação às outras pessoas que estão concorrendo à vaga? Você já trabalhou com atendimento? Não. Não trabalhou? Não. Então, como você atende meus clientes? Pode falar, tá? Tô anotando aqui. Oi? Legal. Tá bom. Tá bom. E pra fechar, você trabalha bem na equipe? Ou você acha que trabalha? Sim. Legal. Interessante. É importante, né, que a gente vai ter uma equipe. Tá bom. Depois a gente vai ter uma entrevista em grupo, uma atividade grupal, e aí eu vou conseguir ver mesmo, tá bom? Não que eu duvide de você, mas aí a gente vai ver mesmo, tá bom? Você tem alguma pergunta pra fazer? Não. Não? Tá tudo certo em relação à vaga? Tá tudo tranquilo? Obrigado, Elisandra. Valeu, boa sorte pra você. Espero que você consiga a vaga. E aí? Quem é? Vai lá. Vai, tá? A gente tá com a vaga. A gente tá com a vaga. Olá? Tá bem? O seu nome? Vila, o que é? Tá, tá, tá. Entra aí. Pode sentar aí. E aí? Tudo certo? Tudo, graças a Deus. Tudo bom? Você entendeu a proposta da vaga certinho? Sim. Entendeu? Você tá de acordo? Tem alguma pergunta a fazer em relação à vaga? Assim, tá tudo certo? Ficou claro? Cargo horário? Tudo bem? Tudo certo. Tá bom. Tem alguma pergunta pra fazer pra mim? Ou não? Por enquanto, não. Não? Não, não, não. Tá bom. Então, eu tenho algumas pra você, certo? Se você não entender, é só você me falar que eu... Eu repito. Defina a Josiane em uma frase. Família. Família? Por quê? Nossa, é nova. Legal, tá bom. E você acha que isso é bom ou ruim pro trabalho? Tá bom? Já trabalhou em outros lugares? Sim. Você não desenvolveu relações tão próximas a ponto de comprometer o resultado do trabalho, não, né? Porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas que também são assim. E, muitas vezes, se tornam tão próximas, tão próximas que não esquecem de fazer as atividades. Não é o seu caso. Ótima notícia. Você pretende crescer aqui? Sim. Como você pretende fazer isso? Eu pesquisei esse desejo, eu vi para a vida de professora. Legal. Uhum. Eu tenho uma carreira, que eu estou... Uhum. Percebido, eu quero. Claro. E é isso. Tá. E você pretende chegar em que cargo e em quanto tempo. Então, por exemplo, um exemplo. Lucas, eu quero chegar. Gerente nacional em X tempo. Qual cargo e em quanto tempo você pretende fazer isso? Claro, muitas variáveis podem influenciar. Mas eu falo o que você projeta. De acordo com o seu planejamento. Quem sabe o que você projeta? Oh, legal. Em quanto tempo? Tempo. Um ano no máximo. Um ano no máximo. Sim. Tá. E como você faria isso? Exportando. Não, 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 não. Hum. Estudando, né? Importante, importante. Você pretende continuar nos estudos? Sim. Na área da farmácia? Ou como você quer cargos mais altos na área de administração, sei lá, farmácia? O que seria um salário legal pra você? Tem empresa proporcionada. Eu vou ser pronto. Uhum. Tá bom. Você sabe me dizer o ciclo logístico de medicamentos? Oi? O ciclo logístico dos medicamentos? Tipo, como funciona? O ciclo, o ciclo. O ciclo logístico. Então, por exemplo, um medicamento, quando a gente dispensa, ele dá baixa no sistema. Sim. Aí vem um, uma fase seguinte a essa, que é a aquisição. Alguém vai comprar. Depois que alguém compra, tem outra fase. Você lembra o nome? Eu falo porque você vai, como você vai fazer isso, você vai estar ligada direto, diretamente nisso o dia todo, então só uma dúvida. Você não se lembra? É aquisição, recebimento, aí você vai armazenar. Então, é aquisição, recebimento, armazenamento, dispensação. Tá bom? Então, quando a gente dispensa, tá abaixo do sistema, tem que comprar novamente. Então, é aquisita, recebe, armazena, dispensa. Então, compra, isso, é, se dispensa é dispensação. Então, compra, recebimento, armazenamento, dispensação. Compra é um ciclo, tá bom? Quais pontos você tem a melhorar? Assim, pontos que podem comprometer o nosso trabalho. Para as outras pessoas, eu perguntei, de um jeito mais que você, eu pergunto é diferente. Pontos seus que podem comprometer. Então, você já trabalha em outros lugares, o que você viu que está vendo? Ou isso pode ser um... Não, eu posso ser ansiosa. Ser ansiosa? Você faz a correria? Você faz a correria? É, eu posso fazer tudo rápido. Olha, e isso não pode, você acha que não pode ser? Às vezes, você sente que está abaixo do medicamento. Ou você... Ou você... Na correria... Na correria... E como você pretende melhorar? Isso. Como resolver um ponto seu que não é tão bom? Como desenvolver isso? Como melhorar? Você tem alguma ideia? Se você não tiver... Se você quiser pensar, depois você me fala. É? Um dos princípios da nossa empresa, dos valores, desculpa, é a simplicidade. O que você acha desse valor? Simplicidade. O que você acha que significa isso? Simplicidade. É. O que é um atendente de farmácia atuar por simplicidade? De acordo com a nossa visão, tá? Que está lá no nosso site e tal. O que você acha que é? O que é um atendente de farmácia atuar por simplicidade? Pode atrapalhar essa simplicidade ou não? Não? Tem gente que é tão ansiosa que às vezes acelera demais e não é simples. Por isso que eu perguntei pra você. Se você acha que... Você pode me contar uma história sua de sucesso? Uma história de 2007, da carreira que eu trabalhei. Ah. Eu comecei como serviço geral. Ah, legal. Depois de três anos, eu fui com a minha galera da município. Olha, legal. Por quê? Tipo assim, falaram pra você o que levou você a ser promovida? Justificaram? Sim. O que que foi? Eu fui organizada. Você é imprescindível, né? Eu fui organizada. Legal. E como foi a sua experiência enquanto líder? Interesse como líder? Isso. Bom, no começo foi mil maravilhas. É sempre assim. Aí, no meio do fim, eu resolvi sair. Tá. Entendeu? Tá. O negócio teve umas coisas que não sabia a mim, né? Uhum. Tipo... Falar pra pessoas... Ah, eu sou uma coisa. Tá, entendi. Ser líder implica em dificuldades, muitas vezes mesmo. Bom? Então, as pessoas não respeitavam muito... Na época, na empresa, não tinha chefe, no geral. Entendo. Era líder em cada equipe. Aham. Então, as pessoas, tipo... Sabe? Não tinha respeito. Tá. Então, o que foi emprestando, emprestando, erros, você tá entendendo. Entendi. Tá bom. Mas a questão não é... Erros... A gente acaba comentando mesmo. Mas você acha que isso seria diferente aqui? Porque se você for crescer na dragarraia, você acha que... Você não pode encontrar pedras, assim, eu diria, no caminho? E se sim, você pretende também abandonar? Tem, tem, tem... Tem, 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 né? Tudo bem. Com experiência. E até que... Meio que eu aprendi de não ter... Tipo, investido, né? Já passei por experiência, assim, então eu não sei como é. Tá bom. E uma dúvida. Mais uma, né? Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre a sua vida de estudos. É. O assunto do curso que você teve mais facilidade. Ouvir a gente da saúde também. Tá bom. Ok. Tem alguma pergunta agora? Você tem mais uma pergunta? Alguma pergunta, né? No início você não tinha. Agora você tem? Pode. Pode, pode. Imagina. Tem algo que eu jogo aqui, tá? Em relação ao horário de ônibus, né? Se o senhor chegou de fora, se o senhor chegou de fora, teria algum problema? Chegar, é... Às vezes pode acontecer, chegar um pouco na cadáver, não pode fazer. Claro. Não, não, claro que não. Só que, assim, não pode ser algo recorrente. Então, assim, vez ou outra, a gente consegue contornar. Até porque não é culpa sua, realmente, que você precisa... Tem que se deslocar, e você depende de um ônibus, isso não é um problema. Mas se começar a ser algo recorrente, aí sim a gente vai ter um problema. Por quê? Porque é por turno. Então, toda vez que alguém tem que ficar a mais, isso gera custos extras pra empresa e tudo mais. Mas, assim, se for algo pontual, de vez em quando aconteceu, aí não... Eu acredito que não vai ter, que não tem problema. Bom? Mas depois você acerta certinho com o seu líder. Não serei eu, só do RH mesmo. Mas aí você vê com ele, mas acredito que não. Tá bom? Mas se levantar essa bola, não foi porque se o ônibus atrasa normalmente não, né? Só uma dúvida mesmo. Ah, tá bom. Em casa, eu compensei, eu compensei. Tá bom. Não, não tem problema, não. Aí a gente pode ver, talvez, colocar em um turno, se facilitar e tudo. Mais alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Tá bom. Obrigado. Por favor, até que a próxima eu te coloquei aqui, sim. Vou ficar à vontade. Então, você é a Vanusa? Legal. Vanusa. Que tipo de vida você leva, Vanusa? O que você gosta de fazer? Eu posso? É. É. Ah, é? Legal. Legal. Ah, é? Você pretende fazer o que? Na área, né? Na área, eu gosto bastante de vida, mesmo que não é necessária. Ah, legal. É uma coisa que me interessa bastante, mas... É bem caro, é difícil. Caro, né? É verdade. Mas, é uma coisa que eu tenho. Legal. A minha irmã queria fazer também. Interessante. É. E, Vanusa, você... Dê uma... Deixa eu estudar um pouco sobre a droga raia. Dê uma olhada. Você se lembra da nossa missão? Ou consegue falar as principais palavras? Não? Não. Não? Tá bom. Eu vou ler aqui, então, pra você. E gostaria que você me explicasse com as suas palavras, tá bom? O que você entendeu? Então, a missão da droga raia é construir relacionamentos de confiança todos os dias. Por meio da excelência em execução e atendimento. Gerando oportunidades de crescimento para os colaboradores e resultados sustentáveis para a empresa. O que você acha disso? Ou não acha, né? Ela tinha que discordar, né? O que é que você... Então, assim, eu acho que é bem que criar um relacionamento todos os dias, além dos com os clientes, com os funcionários também. Eu acho que, tipo, dá uma unidade para todos também, com o seu tempo de ser. Legal. A unidade para ela. Legal. Não tem um relacionamento com os clientes também, tem que ser especial. Uhum. Tá bom. Você falou de bom relacionamento com os clientes, né? Sim. E se... Vou... É um exemplo, tá? A gente não aceita isso, mas pode acontecer. Se um cliente gritar com você, o que você faz? Primeira atitude da Vanusa. E se o cliente não se acalmasse? Continuasse ainda... Eu teria que chamar o gerente ou... Talvez eu não conseguiria resolver, né? Tá. Mas eu acho que chamar o gerente seria a primeira opção. Seria, né? Tá bom. Você tem uma história de sucesso? Ou uma de fracasso? Eu tenho um nome novo, eu tenho uma das coisas, mas... Eu trabalhava de coxineira e... Graças a Deus eu me pedia um discurso, eu me pagava. Que legal. Então, isso para mim, eu acho que é um sucesso. Bacana. Então, quem é você em três palavras? Sou dedicada. Dedicada. Eu não tenho vontade de entender. Legal. Sim. Sou dedicada também. Eu quero correr atrás. Você vai, corre atrás e... Tá. E um diferencial seu? Você viu que a gente tem algumas pessoas concorrendo, né? Que vão também lá fora, inclusive. Eu acho que eu sou bem alegre agora. E conversar bastante, mas eu acho que eu ajudaria também. Você fala no sentido de ser simpática? É. Eu também nasci. Tá bom. E por que o curso de atendente? É igual que eu te falei. Eu gosto bastante da área da saúde. E eu me interessei bastante. Eu não achei que eu ia gostar, mas eu estou gostando bastante. Que bom. Eu estou cuidando da casa. Que bom. E você acha... Você consegue pra mim dar um significado do atendente de farmácia? Então, assim, quem é o atendente de farmácia pra Vanusa, tá? Quem que você acha que é o atendente? Pra mim, o atendente? Ah, pode falar. Só tô anotando aqui. Pode falar. O atendente de farmácia pra Vanusa. É. O atendente de farmácia pra Vanusa. O atendente de farmácia pra Vanusa. Sei lá. O atendente de farmácia pra Vanusa. É. Quem que você acha? Ah, eu acho que é esse, esse, esse aqui ali. Ou faz isso, isso e aquilo, né? Também. Eu acho que o atendente de farmácia também é igual, mas, igual, trabalhar no supermercado, por exemplo. Ah. Você tem que determinar o atendimento de pessoas. Entendi. Você tem que entender sobre o local, sobre, na verdade, na área da farmácia, tem que entender pelos medicamentos, pelos médicos. Legal. Tem que entender, tem que entender, tem que entender, tem que entender, tem que ter paciência. Igual você falou, talvez uma pessoa chegue a meio assim. Tentada, tem que ter paciência. Uhum. Tem que saber se a pessoa já tem dentro. Entendi. Você quer crescer aqui dentro? Você quer crescer? Crescer, assim. Crescer. É, crescer. Crescer. É, claro. Meu objetivo é crescer na vida. É um objetivo que eu tenho pra mim, eu sempre estou à procura, crescer. Que legal. E você quer desempenhar qual cargo? Aqui dentro, o máximo. Lucas, eu quero chegar nesse cargo. X cargo. Eu, por exemplo. Eu, por exemplo. Claro que eu vou começar primeiro, com a gente, né? Claro, claro. Quando eu comecei, a gente vai votar, eu pretendo chegar direito, que é o grau máximo. Legal. Ou até ela vai ter, eu te dou. Legal. E aí você seria, tipo, um responsável técnico. Tá bom. Você tem previsão de quanto tempo você ia querer fazer isso? Olha, vou falar um pouco. Eu acho que é um tempo pouco. Tá, desculpa. Não é a pena, não é a pena, não é alguém. Tá bom. Tá bom. Vanusa, você tem alguma dúvida? Tá tudo certo em relação à vaga? Tá tudo tranquilo? Obrigado pela sua presença. Depois eu vou consertar vocês e seguir. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Entra aí. Pode sentar aí, por favor. Thaís. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo. Você faz o curso na área? Sim. Legal. Você pretende continuar estudando? Sim. Entende? Legal. Qual curso você faria? Não. Não sabe ainda? Tudo bem. Mas seria na área da farmácia ou da saúde? Sim. Tá bom. E você, Thaís, gosta do público, assim, de atender pessoas? Você já trabalhou com isso? Não, não. Ah, tá. Ah, 27. Tem que gostar do povo, né? Do, assim, da... Público. Da plateia, né? Tá bom. E você, no curso... O que você mais gostou? Do ponto de vista de conhecimento mesmo? Da matéria. Qual parte que você mais gostou, que você acha que ajudaria você no dia a dia, enquanto atendente? Eu gostei de fazer de tudo, né? Eu vou ver também da parte do médico. Legal. Da parte dos medicamentos. Eu não sou. Aham. Tá bom. Legal. Três qualidades suas. Eu sou um professor que eu gosto de interagir bastante com as pessoas. Aham. Eu tenho bastante paciência. Legal. Eu sou bem comunicativa também. Legal. Próximo. Comunicação, interação e paciência. Beleza. E dois pontos a melhorar. Você fala, Lucas, olha, isso aqui eu não mando, assim, eu preciso ainda desenvolver. É possível, mas eu preciso desenvolver. É porque eu sou bem comunicativa, mas eu também estou tímida. Ah. Então, eu preciso melhorar, né? Eu preciso muito cliente. Tá bom. Eu também estou um pouco ansiosa. Ansiosa? Bom. E você, sei lá, tenta diminuir essa ansiedade de alguma forma? Não sei, com tratamento, ou por meio de um hobby, ou alguma coisa? É uma questão, assim, é um trabalho que eu não consigo controlar. Ah, entendi. Você tem hobbies? Hobbies. É. Sim, você vai fazer alguma coisa que relaxe, tranquiliza você e tal? Ah, você gosta de falar, legal. Tá bom. Por que você escolheu o curso de atendente? Eu acho, Mara, bem importante, bem interessante, porque ela é onde eu posso, pode me ajudar no pessoal também, né? Entendi. O médico, o professor Maria. Legal. Eu vou me ajudar bastante no pessoal também. Interessante. E o diferencial é o seu, País? Você fica aqui com algumas pessoas lá fora, né? E, assim, muito diferencial o seu. Você fala, Lucas, eu preciso estar na sua equipe por causa disso, disso, disso. Tem algum que você sabe dizer? E eu falo pra ele. Eu sou bem daquilo, porque eu tenho vontade de criar um cliente, que você vai me ajudar a buscar o cliente do cliente e a estabilizar ele também na farmácia. Ah, estabilizar é importante, né? Legal. Eu estou sempre buscando atender mais, porque eu falo bem importante na farmácia. Claro, claro. Eu estou caminhando, então eu tenho que estar buscando atender mais. Interessante. E você é de onde, gente? Ribeirão? Ribeirão. Ribeirão mesmo. Tem carro ou meio de transporte próprio ou viria de ônibus? De ônibus. Sim. Legal. Tranquilo. E tem horários pra cá, né? Assim, normalmente, pra você chegar aqui na farmácia. Sim. Tem, tranquilo? Tá bom. Você tem alguma pergunta a fazer? Pode perguntar o que você quiser, claro, em relação à vaga. Tem alguma pergunta? Ou a empresa também, né? Você queira perguntar sobre a empresa. Acho que tem problema, não. Tá tranquilo? Tá tudo claro? Tá? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Eu já vou chamar o pessoal, que a gente vai fazer ativar de novo. Obrigada. Olha, agora. Quantos somos? Vês? Ou dois grupos de três, ou três grupos de dois. Três grupos, é verdade. É no trio ou dois? Vocês que sabem. Todos é sempre. A gente é o pé. Ah, é? É o pé. Deixa eu ver aqui. Tem um negocinho aqui. Eu acho que dá. Oi? Oi, nossa. Na hora. Pode pegar. Fala o meu. Vou deixar a garganta. Não, pode pegar aqui. Vamos lá. Vamos. Tá bom. Vamos fazer triunfo, porque depois da atividade, a gente vai comentar. Resposta? Não, resposta. Nas perguntas que vocês vão. Beleza? Beleza? Eu acho que a gente vai falar na carta. Vai, 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 vai. Vai sim? A gente vai fazer triunfo e depois a gente vem respondendo pergunta do pergunto. Para a garganta. Então, um, três. Então, um, três. Faz qual triunfo? Existem em mente, a perigo de vida. Então, a gente faz para o outro. Vocês três aqui e vocês três lá. Boa noite, a gente vai me ensinar ali, a gente vai me ensinar ali, a gente vai me ensinar ali, a gente vai reforçar. Atividade. 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 É o seguinte. Uma bolachinha, tipo um velcro, que é algo legal. O velcro, né, que você precisa ir lá. Vai ficar um velcro. Uma linha e só. Lucas, quem que é essa atividade? Quando eu entendi em farmácia, uma vez o paciente foi analisado assim, falei, caramba, essa é a ideia. Você vai ter, você vai ter, você vai ter, você vai ter, mas o perigo, vai ter. Não, bastante não, mas algumas vezes. Olha, não. É muito assim. É muito assim. Por que se ele faz a pergunta de qual o problema dele, por que é isso? Primeiro, porque tem várias justificativas, primeiro, pode saber, então, por exemplo, se eu lembro que eu sou, que eu perco a paciência fácil, se eu sou irredutível, se eu acho que A é A, se eu acho que essa caneta é vermelha, o planeta inteiro pode falar que não é que eu vou continuar nisso, então se eu falo que, ah, não é bem, eu sou, é irredutível, talvez isso não seja interessante falar, para essa vaga não, talvez para outras sim, mas para a palavra pessoal. Então eu sou, claro, você vai falar isso com outras palavras, mas eu tenho, geralmente aparece isso, ah, eu tenho problemas com horário, na prática essa pessoa chega atrasada sempre, não é interessante. Mas se eu falar que está com o neném, aí está animado também, porque todo mundo tem defeito, por isso que eu inverti, geralmente eles perguntam defeito, tá? Sim, qual é a idade. É, defeito qual é a idade, mas e agora, deixa eu mudar. Entrou. Por quê? Você falou ansiedade, não foi? Não, isso aqui é estilo. Eu sempre chego atrasada. Entendeu? Não é algo esporádico, acidente acontece. O ônibus quebra, isso acontece, isso aqui é gente que sempre chega. Claro que a gente chega atrasada todo dia, todo dia, provavelmente pode mudar o processo seletivo ou durante o caminho, mas, por isso que a gente já pergunta, tá bom? Mas pode a gente recomendar. Mas o objetivo de saber os seus defeitos, ou pontos a melhorar, é isso. Cara, olha, não, tem que ser com o próprio equipe. Às vezes tem pessoas que vão sair da farmácia quando ela chegar. Se ela não passa a chegar atrasada todo dia, não dá pra gente. Ah, eu não gosto de trabalhar em equipe, eu tenho dificuldade. Tchau. Se for um cara que vai fazer a seleção, se for sério, se for de você levar risca, não é interessante. Ah, como é que você lida com desafios? Ah, eu, com desafios eu geralmente, eu me desespero. Talvez, isso possa, aí tem que entender a paga, mas talvez isso não possa ser tão interessante, por enquanto. Mas a gente vai conectar um com o outro. Vamos ver. Aí a gente vai dar a dica de possíveis respostas, tá? Porque tem avaliador, você viu, que algumas vezes que vocês falavam, aí eu já inverti a pergunta. Ah, eu sou ansiosa. Talvez isso não pode se atrapalhar. Ah, galera, eu sou ouro, talvez eu chegue atrasado. Peraí, mas se eu olho do centro e chegue atrasado, então a ideia é ligar com você. Eu peguei a dica, mas tem gente que ia continuando. Mas tem que entender a ideia de conversar, né? Não, mas é... Mas eu vou passar aqui e amanhã, eu vou responder todos. Quem? Não, eu não esconderou. Não, não, não. Imagina, não. Mas eu perguntei... Não, mas eu perguntei para você, eu não sei responder, depois eu falo. E aí quando eu dei um espaço... Você lembra a conversão? Não. É uma conversão, eu não respondo, eu sei. Mas assim, depois eu vou comentar, mas é... Ah, e depois eu respondo... Você não pode deixar antes de responder. Então tem algumas vezes que eu falo, ah, eu não sei responder. Você quer responder depois? Aí algumas falaram, quero. Mas no final da entrevista, nenhuma falou, opa, lembra aquilo que eu prometi esconder? Deixa eu te dar a resposta agora. Isso o variador também pega. Tá bom? Mas a gente vai comentar depois. Ó, faz as variadorias e o fio vai ter... Vai escolher em um jeito, um só, e vai ter... 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos pra vender o resto da sala. Alguma coisa dessa. Olha, isso aqui não presta. Nada que presta. É muito obrigado. O fio vai ter que encontrar uma forma de isso aqui prestar pra alguma coisa. Não necessariamente... Não necessariamente... Tá ligado. Ou... É, pode fugir da função. Mas tem que servir pra alguma coisa. Aí eu não sei se vocês vão pegar uma coisa. E vender o resto. Pode fingir que é um remédio ou um remédio? Não, tem que ser utilizado com isso. Não pode fingir. Isso aqui tem que ser usado pra alguma coisa ali também. Por exemplo... Olha... Isso aqui... É tipo um cachá, né? Não tem cachá. Serve pra alguma coisa? Serve? Por exemplo, o que eu acho... Eu vou fazer uma cachaca nova. Pode ser um cabelo. Pode ser um cabelo. Pode ser um cabelo com um cabelo com um menino. Não sei. Sei lá. Pode ser um... Você coloca um detalhe. Isso não dá pra ser... Colocar em cima do ver se a criança... Não sei. Tem que utilizar isso do jeito que tá... Pra alguma outra função. Porque essa função não vai estar lá. E vai ter que vender. Compensar os outros colegas. Então, agora... O triunfo se apresenta... E eu fico com as minhas. E aí a gente vai... E aí elas também não poder... Apertar... Mas isso tem um papel, né? Não vai passar confusão. Não é essa ideia. Bom? Mas isso... Agora inverteu. Aí quando for... Quando for ali elas... Aí vocês também... Atendem. Porque lembrando... Nós somos... A gente faz conta... Que vocês serão na farmácia. E a gente vai entender... O poder... Ou a brindade de venda... Em atender... E controlar a situação... Que a gente já era... A gente tem que entender a santidade. E aí nós na farmácia... Ou nós... No segundo momento... Vamos tentar entender... Como é que esse mundo se comporta. A gente vai questionando. Então... E aí... Não vou perguntar... Se a gente cumprir... Ou não... Vai ficar constrangedor. Mas... Sabe o que vocês vão poder... Perguntar agora comigo. Tá bom? Então... Uma pessoa que viu... Escolhe uma dessas coisas... E o rapaz escolhe também. Pode ir ali... Podem ir ali... Podem escolher... Vocês sabem? Ó... Eu vou colocar... Será que eu acho que... Assim... É... 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 Ó... A gente tem 15 minutos. Vou colocar... Vou compartilhar aqui ela com vocês... Para vocês visualizarem a contagem regressiva. Podem ficar juntos, já que eu estou com o colega comigo e minha vontade Eu e as meninas E depois, mais quatro vocês, por isso que eu estou falando se quiserem se perguntar um pouco mais ou discutam, porque as meninas vão pegar pesado Brincadeira, pode falar Ai Lucas Eu quero sair, quero sentar Olha essa mesinha Quero sair e sentar ali para os meninos Pode sair também, senta a mesa Só tem que ficar dentro da escola Temporizador 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 Tá aqui o tempo, tá? Tá aqui o tempo, tá? Tá aqui o tempo, tá aqui o tempo Tá aqui o tempo, tá? Obrigado.